Hoje tenho orgulho de ter chego lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Salve, salve rapaziada Beleza, beleza Mais uma curva aí, mais um vídeo usando o Rino 023 Estamos conectados Aí não vale né, aí não vale né papai Não passo né Pai tá de puta, pega o bebê mano Pai tá de puta mano Pai tá de puta mano Mano, que briga vocês dois hein mano Que briga vocês dois hein Que briga hein Vocês dois hein Vemo papai Pai tá de puta Pai tá de puta Pai tá de puta mano Vai ver a curva gostosa ali mano Pai tá na curva errada 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 E aí ele perde Ele perde tempo Ele perde tempo que eu tenho que frear Pai tá na curva errada E aí ele perde tempo que eu tenho que frear Pai tá na curva errada Pai tá na curva errada valeu a placa porra mano quebrou metrô vzô oh Porra, o que a bomba retornizou, mano? Tem freio, pai, tem freio, mano Porra, meu, eu tô zoando, mano Sai de puta, tá feio ali, mano Sai de puta, tá feio ali, mano? Deixa ele ir embora Vai nas curvas que manda é feita Abriu, abriu Abre, caramba, abre, abre, abre Ó o trio, só o trio aqui agora Finalzinho Lembrando, rapaziada, que o pneu é mais grosso A motoca Eu monto perto de final, beleza? Segura Que é que eu conheço, mano? E aí E aí E aí E aí E aí Cê é louco, cachorro, meu Deus do céu, mano. Olha lá, não aguenta ver a CG, mano. Tem um monte de CG lá na frente, ele passou batido, mano. Pra ir atrás, tá ligado? Curte aí, rapaziada, porque esse vídeo vai ficar grandão. Não vou cortar ele, porque... Mano, cortar o que aqui nesse vídeo? Não tem nada pra cortar nesse vídeo. Nada, infelizmente, não tem nada. Vou tentar fazer alguma coisa pra diminuir o vídeo. Vai, vai. Segura que o bagulho vai ficar doido. E vai. Certo, não é disputa. Certo, não é disputa. Não tem nada. E aí Terrorizando tudo Ele é a maiota Bora embora Caraca, você viu que buraqueira ali, mano? Viu um passado ali, mano? Teve alguma coisa ali, mano O que aconteceu? Não sei, mano Os caras correndo ali Ah, não, não, não Achei que é acidente Foi acidente aí? Foi acidente ali ou não? Fundiu o motor Estourou a cagada frente do time Qual moto? Aquela que usaram a laranja Titã? Com preparação não aguentou não Não, não, estourou Ah, guincho Vai sair da pista Olha aí, família Pneu derretido, mano Ó Então é isso aí, rapaziada Beleza? Valeu Tamo junto De verdade, velho Tamo junto de verdade Conectado, beleza? Deixa seu like se gostou Não se esqueça, rapaz Se inscreve no canal, mano Se tá doido Se inscreve no canal aí, velho Vai ajudar a gente muito De coração Tamo junto Abraço É nóis Eu sempre fui o cor de meu zoado Me disseram que vídeo sim Era percar de tempo Não sabiam que eu nunca me importei Porque desde sempre acredito em mim mesmo Que quando não acreditei Acreditaram por mim Nos momentos mais ruins Vocês estavam aqui Sei que sete minutos Sempre é nada Até a próxima Legenda por Suma